Maria Lúcia Senadora! Ela é de luta, batalhadora! Maria Lúcia Senadora! A senhora escolheu hoje então para o lançamento oficial aqui a sua candidatura ao Senado e com o seu queixê, digamos assim, aqui no Boa Esperança, é isso? Isso mesmo, aqui é o nosso comitê para que a gente possa ter as pessoas chegando, saindo, conversando, movimentando a campanha, os amigos, a juventude que tem me acompanhado muito. Então aqui é um espaço de convivência, um espaço político, um espaço onde nós vamos receber as pessoas, conversar com as pessoas e principalmente ouvi-las para que a gente possa encaminhar as políticas em razão daquilo que elas nos trazem como problemas para que a gente possa trabalhar fortemente pelo desenvolvimento de Mato Grosso. O seu relacionamento com o Hélito, como é que está sendo? Tranquilo, conversando bastante, olha o governador, o candidato governador, eu pretendo fazer isso, isso, isso? Nós temos começado permanentemente hoje mesmo, conversei com ele pela manhã, nós estamos sempre em sintonia, há agendas que nós fazemos juntas, outra que nós fazemos separadamente, em razão do tempo, não é possível todos, eu, o Hélito e o Saquete sempre no mesmo lugar, então nós estamos também nos dividindo, às vezes vou para uma cidade, ele vai para outra, o Saquete vai para outra, mas há agendas que são comuns. Então na próxima quinta-feira nós iremos juntos para Rondonópolis, que teremos lá a inauguração do espaço da coligação, então nessas agendas comuns a gente está sempre junto, mas conversamos permanentemente, todos os dias, com a equipe dele, com a nossa, então estamos muito entrosados. Parabéns, Maria Lúcia! Educação, saúde e segurança, Maria Lúcia é senadora da esperança!